Oi gente, hoje eu vou fazer um sanduíche de waffle low carb Dois ovos, vou bater eles ligeiramente 30 gramas de farinha de coco, vou colocar aqui e dar uma misturada Farinha de coco, como vocês sabem, absorve bastante líquido e aqui eu só tenho ovo e farinha de coco Agora eu vou usar um líquido aqui, vou acrescentar aqui 150 ml de bebida vegetal de amêndoa, leite de amêndoas Mas vocês podem colocar creme de leite se quiserem ou até água 3 gramas de fermento em pó Misturar bem Não vou colocar sal nem açúcar, vou fazer neutro E vou acrescentar aqui 6 gramas de óleo de coco Não vou colocar sal nem açúcar, que aí a gente pode fazer doce ou salgado depois de pronto aqui o waffle E por último aqui Eu vou acrescentar aqui 26 gramas de farinha de amêndoa no meu waffle E é só isso, nem sal nem açúcar Está pronto, agora eu vou colocar na maquininha de waffle Para assar aqui o meu waffle low carb Coloquei minha máquina do waffle para esquentar Untei ela com um pouco de manteiga E agora eu vou colocar a minha massinha aí Para fazer o waffle low carb Ok, agora eu vou fechar a máquina Vou deixar por 3 minutos Abri minha máquina 3 minutos depois Olha como está o meu waffle Que lindo Agora eu vou fazer aqui um sanduíche Aqui eu tenho uma fatia de queijo e mussarela Peito de peru E mais uma fatia de mussarela Que eu vou colocar aqui E vou colocar aqui Colocar o meu waffle por cima E vou tampar a minha máquina aqui E vou deixar o meu queijinho derreter aí Depois eu abro a máquina e o sanduíche do café da manhã de waffle Está pronto Ó, depois de 2 minutinhos eu abri de novo a minha máquina de waffle E o meu sanduíche está pronto Agora eu vou tirar ele daqui Olha só que lindo que fica Vou colocar aqui no pratinho Posso até colocar virado desse lado Ele é clarinho porque só tem farinha de coco e farinha de amêndoa As duas farinhas que eu usei Vocês podem fazer só com um tipo de farinha Se quiser fazer só com farinha de coco ou só com farinha de amêndoas Pode colocar um pouquinho de psyllium se quiserem Um pouquinho de fibra A mais Então está aqui o meu sanduichão delicioso do waffle Ainda sobrou aqui massinha Que eu coloquei um Uma colherzinha de café de psyllium Nessa daqui que sobrou E vou fazer aqui uns Uns waffle aqui regular Vou colocar a massa assim Eu vou espalhar Só vou colocar a massa aqui E vou fechar a máquina Para ver o formato que ele vai dar Dá para comer esses aqui Depois dá para comer com manteiga de amendoim Nutella caseira low carb Ou pode comer também com queijo Pode comer com salgado ou doce Porque ele não tem sal nem açúcar na massa Vou fechar e vou deixar formar aqui Os meus waffles aqui irregulares Olha os meus waffles irregulares Como ficaram Já estão prontos Vou tirar daqui Sensacional Prontinhos Eu fiz um sanduíche E fiz esse daqui Irregular Ficaram sensacional Pode colocar uns mirtilozinhos Por cima Para comer com mirtilo Também fica bom Fica muito gostosinho Aí Vai do gosto de cada um Meu sanduíche E a minha xícara de café Que eu vou comer agora Aqui o meu sanduíche Do waffle Queijo derretidão aqui dentro Cortar assim Maravilha E vou comer aqui E vou tomar o meu cafezinho Preto Logo de manhã Sem açúcar Na minha alimentação low carb de hoje Olha Uma delícia esse sanduíche aqui Low carb de waffle Eu já fiz até uma vez Coloquei linguiça dentro E ficou maravilhoso Façam que vocês não vão se arrepender E este foi o meu vídeo de hoje Desse waffle aqui Delicioso Para comer no lanche No café da manhã Quando bater aquela fominha assim Uma delícia Para você deixar pronto Quando bater aquela fominha assim É só comer Fica muito bom Low carb Obrigada gente Fiquem com Deus Beijos e até o próximo vídeo Fiquem com Deus E aí Obrigado.